Olá, olá, pessoal, beleza? Seja bem-vindos novamente aqui no canal, beleza? Tudo certo com você aí? Então, espero que sim, tá? Pessoal, antes de tudo, clica aí no botãozinho se inscrever, tá? Quero te fazer esse convite especial pra você que é especial. Quero te convidar a se inscrever no canal se você gosta de marketing digital, redes sociais, tecnologia, muita coisa bacana aí, tá? Se algum desses assuntos aqui, se algum desses assuntos faz sentido pra você, você gosta, então se inscreve, tá? Não te custa nada e faça parte aqui da minha comunidade, beleza? Pessoal, olha só, quero mostrar pra você hoje como é possível e como pode fazer vídeo direto dentro do programa Canva. Exatamente, o Canva que é muito conhecido por um programa de criar imagem, que você pode editar, que vem tudo meio prontinho lá, né? As imagenzinhas, você edita, título, imagem, troca tudo lá, faz do jeito que tu quer. É muito famoso na arte de criação de artes, né? Imagens e tudo mais. Mas, se você não sabia, dá pra também criar vídeo, você pode ir lá, tem uma opção de criar seu próprio vídeo. Ou seja, você quer fazer um vídeo Nuggets, por exemplo, Nuggets, né? Aí você coloca lá o título, ao invés de você pegar um vídeo e jogar lá pra dentro, você pode gravar ali na hora mesmo. Exatamente, grava na hora mesmo o vídeo no Canva. E aí fica prontinho, gravando o vídeo ali dentro do Canva, é? Bom, vamos pra tela que eu vou mostrar que fica bem mais fácil que eu ficar explicando e falando. Vamos lá na tela. Ah, pessoal, antes de eu ir pra tela e mostrar pra vocês, eu só vou te fazer um pedido. Se você talvez tem interesse e quer ajudar o canal, ali embaixo tem o botão de Seja Membro, tá? Se você clicar ali, vai ali, tem várias vantagens bem bacanas pra você ser membro do canal. E a gente vai estar falando do teu Instagram aqui, vai estar divulgando teu nome, teu Instagram, vai estar deixando um salve bem legal pra você aí, tá? Te agradecendo por você ser membro do canal. E, ó, bom, clica lá que você vai ter uns descontos bem especiais aí, sobretudo aqui do canal. Aquele abraço. Vamos pro vídeo. Muito bem, então, pessoal, vamos dar sequência aqui, então, no vídeo. Olha só, então, vou pegar aqui pra mostrar pra vocês um exemplo aqui, vou pegar uma artezinha que eu tinha feito já de um vídeo anterior aqui. Até vou deixar no card pra vocês assistirem, se vocês quiserem saber como funcionam os vídeos curtos, os shorts do YouTube aí. Então, vou deixar aí pra vocês verem. Bom, pessoal, podem ver que aqui, ó, já tá aqui, ó, grave a si mesmo, tá? É aqui onde que vocês colocam imagem, vocês puxam as imagens, ó, pra fazer o upload, tá? Aqui embaixo dos elementos, ó, tem aqui o template, né? Template, elementos, upload, e aqui no upload já aparece aqui embaixo de fazer o upload, né? Tem aqui, ó, grave a si mesmo. Tá? Então, se você, por exemplo, clicar aqui, ó, eu não sei se vai dar certo agora aqui porque eu tô usando minha webcam. Ah, não, dá certo aqui, ó. Show de bola. Então, olha só, pessoal. Já tá aqui pra mim gravar, ó, iniciar a gravação. Tá aqui, ó. Então, olha só. Vou colocar aqui, ó. Mostrar pra vocês, então, aqui como que vai fazer, ó. Fazendo um testezinho aqui, então. Fazendo um testezinho pra uma divulgação. Se fosse fazer um vídeo de divulgação agora aqui, pra divulgar algum produto ou serviço. E pra, ou pra criar também um videozinho, é, Nuggets, tá? No Canva. Beleza, você clica ali em finalizar. Você pode descartar ou salvar e voltar ao editor, tá? Então, tá aqui, ó. Ele já vai salvar aqui como vídeo, pessoal. Olha só, aqui você tem imagem, vídeos e áudios, ó. Vai fazer, ó. Já tá aqui, ó. Já tá aqui, ó. Fazendo um testezinho. Já apareceu aqui. Então, o que que eu faria aqui, pessoal? Bom, deixa eu já tirar ele daqui, por enquanto. Porque eu vou tirar tudo isso daqui. E, por exemplo, eu quisesse agora colocar aqui. É um texto, né? Vamos dizer que eu quisesse colocar um textozinho aqui, ó. Só tirar esses... Aqui, vamos deixar aqui, só. Já os elementos. Beleza. Vídeos com o... Feitos no Canva. Beleza. É só uma demonstração, pessoal. Vamos caprichar tanto aqui na imagenzinha aqui. Tá? Porque... É só pra fazer um teste, tá? Então, vamos pegar uma outra. Aqui, ó. Vou diminuir isso aqui. Um 40. Aí, podemos deixar assim mesmo. Vamos supor que eu... Deixar um pouquinho diferente aqui. Não. Então, eu fosse colocar o vídeo agora aqui. Vamos aqui, ó. Vou pegar o videozinho que tá aqui. Eu já... Vou fazer, ó. Colocaria ele aqui, então, né? Um vídeo feito já aqui no Canva, pessoal. Se vocês não sabiam, então... E dá pra fazer, olha aqui, ó. Dá pra colocar aqui, então. Você pode colocar o vídeo como você quiser. Tá? Depois você podia também estar criando as barrinhas, né? Pra colocar ali. Mas só pra demonstrar aqui pra vocês. Estão aqui, pessoal. Olha só. O vídeo. Tá aqui. Tá aqui, ó. Então, você vai fazer um testezinho aqui, então. Fazendo um testezinho. Beleza. E aí, depois, só salvar aqui, ó. Ele já vai salvar como vídeo. MP4. Salvou. Beleza. Então, você pode usar sua criatividade aí pra gravar, fazer vídeos no Canva. Beleza, pessoal? Muito bem, pessoal. Viu só? Facinho, né? Facinho, simples. Vídeo rápido pra você entender e começar a usar agora. Se você sabia, beleza. Se você não sabia, então, agora comece a utilizar essa ferramenta aí, tá? Ah, no meu Canva fui ver, não tem. Atualiza o teu Canva, tá? Se tu tá usando pelo celular, vai lá no teu, se for pelo Android, vai na Play Store, né? Então, procure lá pra atualizar seu programa, seu aplicativo, seu app aí, do Canva, né? E no computador ele já se atualiza sozinho ali. Ele acaba atualizando. E eles acabam atualizando, né? E vai ter, com certeza, essa opção pra você, pra você começar a utilizar os vídeos aí, tá? Beleza, pessoal? Espero que você tenha gostado do vídeo. Gostou? Deixa um like bem bacana. E outra, quero deixar uma dica importante pra você. Lá na descrição do vídeo tem um monte de programa bem bacana que pode até ajudar a divulgar produto e vender produto todos os dias, se você precisa disso, tá? E olha só, se você tiver interesse também, seja membro aqui do canal, que toda pessoa que é membro aqui do canal, a gente vai tá dando um nosso salve aqui, vai dando, mandar aqui um grande abraço, citar o nome do Instagram dessa pessoa que for membro aqui do canal, tá? Então, se você quiser, tem o botãozinho ali embaixo em seja membro, beleza? Então, valeu. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho